E que ele tem muito a ver com o formato do estatuto. Se você voltar um pouco na história do clube, nunca uma oposição ganhou. Nunca uma oposição ganhou. E tivemos vários casos que quem entra acaba tirando o antecessor do esquema, digamos assim. Então você pega o César Massi, colocou o Zezé, que tirou o César Massi, aí veio a família Perrella, que ficou ali aquele tempo todo. Aí o Zezé coloca o que era advogado dele, o Juvan. Rapidamente o Juvan tira o Zezé do esquema. E até mesmo a forma dos esquemas são fáceis de a gente ver. O Juvan colocou o Wagner. O Sérgio foi diretor de futebol da época do Juvan. A gente está vendo esse tanto de dívida hoje, o Sérgio estava lá dentro. O Sérgio via o que estava acontecendo. O Juvan colocou o Wagner. Só que o Wagner trouxe o Itaí e aí tirou os esquemas do Juvan. O Juvan vira adversário do Wagner e passa a ser amigo novamente do Sérgio. Quem colocou o Sérgio em 2017 foi o Zezé Perrella. Porque o Zezé Perrella queria sair a presidente. Veio o escândalo da Lava Jato, onde o assessor dele foi filmado. E aí ele sai de cena, coloca o Sérgio, até mesmo desenhando para ele uma possibilidade política assim que ele saísse do cargo de presidente do Cruzeiro, desenhando exatamente o que aconteceu com o próprio Zezé. Então ali é um mesmo grupo que vem há anos e anos e anos utilizando a estrutura do Cruzeiro para fins pessoais e eles só vão trocando a cadeira. Então ali inimigo, inimigo não tem, são poucos. A gente tem um pequeno grupinho ali que sempre tenta fazer a coisa mudar, mas eles acabam não tendo nem voz lá dentro. Os outros todos é conforme dança os interesses. O que eu posso te dizer hoje é que o Zezé Perrella, que ajudou o Sérgio na campanha de 2017, não apita mais nada lá dentro hoje. O Gilvan, que era adversário, é muito próximo do Sérgio hoje. E a famosa Família União é como se fosse um PMDB no cenário político brasileiro. Ele tende conforme a melhor opção. Então o Sérgio subiu sim, todo mundo sabe que quando ele enfrentou o Conselho de Gestor, foi quando ele fez, que ele teve reuniões com atores políticos da Família União e ele viu ali que tinha os votos necessários. Então a partir dali ele peitou o Conselho de Gestor, recusou a proposta de integrar o Conselho de Gestor naquele mandato tampão, até para que ele não perdesse a oportunidade de ter dois mandatos completos. Porque o Estatuto não permite. Ele está querendo, inclusive, tentar uma modificação do Estatuto para tentar um terceiro mandato. E que, para mim, já é confissão de culpa, só de ele tentar isso. Então eu peço desculpa, Falei, mas até por uma responsabilidade jurídica, a gente citar nomes fica um pouco complicado neste momento. Mais alguém? Álvaro? Cláudio? Depois do Álvaro. Cláudio? 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 Obrigado. 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 Claro, fique à vontade. Rejeição. Ok. Por parte do torcida, vai haver. Eu até fiz um pronunciamento semana passada sobre isso. E acho que, obviamente, na grande maioria das vezes, isso decorre, sobretudo, de resultado em campo. Então, quando está tudo bem dentro de campo, entende-se que está tudo bem e a gente está bem. Quando vai mal, vem a rejeição. E eu falei que eu passei por esse ciclo ano passado. A gente começa muito bem a aprovação alta, aí vem aquele período do Enderson mal e o Neymar, rejeição absurda, protestos também. Vem o Filipão conseguindo ficar bem novamente a aprovação. Aí depois não fomos cá e vem o Filipe Conceição, que todo mundo queria no começo, volta bem. Enfim, então, eu atribuo muito a isso também. Eu só deixo claro que eu não concordo, e já falei isso, que rede social e certos tipos de manifestação representam os 9 milhões de torcedores do Cruzeiro. Tanto que eu insisto nisso. Eu ando tranquilamente, eu vou no aeroporto, eu estou viajando frequentemente, estou aqui no shopping, aqui a gente desce para almoçar e tal. E temos a grande maioria das manifestações positivas. As pessoas cobram sim e com razão, que é claro que eu também não estou satisfeito, mas entendem a situação que a gente assumiu o clube e tentam procurar ajudar. Eu acho que esse é o papel do grande cruzeirense. Em vez de ficar tentando arrumar mais confusão, jogar o Cruzeiro mais para o buraco, tentar entender como que eu posso fazer para poder ajudar. E aí, quando essa relação expedito que você fez, eu acho que, sinceramente, vocês vão disponibilizar, mas é uma peça de comédia, não é uma peça jurídica. Eu acho que, para não dizer outra palavra, além da má intenção de querer só tumultuar mais o ambiente, foi feito de uma forma nada inteligente. Porque, igual você colocou, os tópicos que estão ali colocados, a coisa, sinceramente, se não fosse um motivo, que acho que a gente não tem motivo para ficar rindo, era de rir. Como você coloca, na hora que eu fui ler, que eu tive acesso, demissão do Filipe Conceição. Isso é motivo de impeachment? Demissão de técnico? Sendo que não foi demissão, já foi isso. Mesmo o que aconteceu. Mudança de stede para gerar economia, como hoje saiu uma reportagem no Jornal Tempo sobre isso, falando da economia que a gente fez, e isso aí é numericamente comprovado. Afastamento de patrocinador que estava com a gente hoje, que a gente tem batido o papo. Corte de luz que a Semig falou que cortou errado. Então, assim, é ridículo. A gente vê que é movimento feito por poucos, que eu acho que talvez o grande sonho seria estar aqui, não tiveram a competência de trilhar um caminho para estar aqui. Eu sempre falo isso, a minha história no Cruzeiro, ela tem 10 anos de serviço prestado de forma gratuita, talvez por isso que eu tenha sido eleito e depois reeleito por aclamação pelos meus pares conselheiros. Então, tem gente que quer frequentar a Clube Social, ficar lá tomando cerveja e subir poder no Cruzeiro assim. Não é assim que é que funciona. Obrigado. Não, cara, eu... Não. Ó, Álvaro, quantos em casa de burlesco que você falou? Quanto em casa de burlesco? Quanto em casa de burlesco? Quanto em casa de burlesco? É, não, na realidade, eu acredito que ele nem quis falar que não é válido, tiveram dois conselheiros que questionaram a validade dessa propositura do impeachment, eu já expliquei isso muito bem, o nosso estatuto, ele é extremamente frágil, ele é omisso em muitas partes, então, relativamente a impeachment, tem duas passagens do estatuto que preveem o impeachment, uma delas é no artigo 20, parágrafo 10, onde direciona o julgamento de um processo de impeachment ao conselho deliberativo, isto é muito similar ao que acontece em um processo de impeachment de um presidente da república, qualquer cidadão pode direcionar à Câmara dos Deputados um pedido de impeachment e o presidente da Câmara do Senado vai analisar e levar a julgamento da Câmara se ele identificar ali motivos suficientes, então, nós direcionamos ao presidente do conselho deliberativo, que é o que rege o estatuto e regimento interno. A outra forma é no artigo 6º, parágrafo 2º, que é de competência da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para esta finalidade, a destituição do presidente. Ou seja, a figura do impeachment está no estatuto, não existe nenhuma previsão objetiva de quem pode propor, então, uma vez que eu sou associado e me submeto àquele estatuto, eu tenho legitimidade para propor o processo de impeachment. Então, neste primeiro momento, quem vai ter a competência de analisar e julgar a propositura do impeachment é o conselho deliberativo. Então, passado essa parte da legalidade ou não, aí vem a questão dos argumentos. É importante a gente frisar que os argumentos para autorizar um impeachment, num caso de um clube igual ao nosso, um clube de futebol, ele é totalmente diferente dos argumentos para um presidente da república. Lá nós temos crimes de responsabilidade já elencados. Os crimes dentro de uma instituição igual ao Cruzeiro, eles são totalmente diversos. Vou dar um exemplo factível. Andar na rua com uma camisa do Atlético não é crime. Mas se for o presidente do Cruzeiro andando na rua publicamente com a camisa do Atlético, é totalmente passível de você propor um impeachment pelo embaraço, pela situação vexatória que ele traz para a imagem do clube, certo? E isso, no nosso estatuto, tem a previsão de você agir contrário aos interesses da associação. Nós temos, por exemplo, a questão do decoro que está no artigo 14 do nosso estatuto. Estranhamente, o Sérgio esquece de tocar nesse assunto que está lá no processo de impeachment. Eu tive o áudio completo, aqueles famosos áudios que foram sendo liberados pouco a pouco. Eu tenho ele completo, às duas horas e um minuto. Ali está no impeachment e nós entregamos o áudio completo. Ali tem passagens onde o Sérgio literalmente ameaça a torcida, que é o principal patrimônio do clube. Ali tem passagens onde ele fala que está cagando e andando para a torcida. Então, aí vai da subjetividade lá dos conselheiros. Eles acham que um presidente pode ter esse tipo de postura? Então, eles é que vão decidir. E essas são apenas algumas passagens dos áudios. Tem várias passagens dos áudios ali extremamente constrangedoras. Constrangedoras. E essa é só uma parte. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da demissão do Felipe Conceição, o Sérgio, aí nesse áudio, de forma sorrateira, como sempre, de forma dissimulada, dissimulada, ele faz entender que no pedido do impeachment, a gente está falando apenas da demissão. Ora, quantos técnicos foram demitidos? Por que eu não falei dos outros, então? O que nós estamos falando ali é de, mais uma vez, um presidente que é um mentiroso contumaz, ele mente publicamente falando que foi uma demissão como um acordo, tenta empurrar goela abaixo do Felipe Conceição em um termo de acordo e chega ao ponto do Felipe Conceição ter que utilizar o advogado dele, entrar com o processo para conseguir a rescisão. ele veio publicamente falar que o Sérgio estava mentindo, que aquele termo não seria assinado porque aquilo não era a verdade dos fatos, e o Cruzeiro passa mais essa vergonha de ter o seu presidente em cadeia nacional sendo desmentido, e aí tem a rescisão publicada por ordem de uma decisão da CNRD, e com isso o Cruzeiro não pode mais demitir um técnico nessa temporada. Ficamos reféns de um técnico iniciante, que acho até que ele é muito empenhado, mas querendo ou não é um técnico iniciante. Será que se o Cruzeiro perder mais dois, três jogos aí, será que ele aguenta? Será que a torcida não vai pedir um técnico com mais peso? E nós ficamos reféns, ficamos reféns de uma atitude impensada do Sérgio, literalmente impensada, uma gestão temerária que colocou o Cruzeiro nesse risco. Então lá no impeachment está isto, está demonstrando com as matérias e a forma obrigatória que o Cruzeiro teve que rescindir com o Filipe Conceição, porque ele não estava podendo adequar a situação dele no novo emprego, lá no Remo, então teve que entrar com o processo para conseguir a rescisão. O presidente do Cruzeiro, mais uma vez, foi pego mentindo, querendo ser o mais esperto, ele foi pego mentindo. Então é isso que a gente fala ali.